Eu sei que não é sempre o melhor Só a voz da minha compreender O poder de nossa casa vai descobrir Não me deixe sob a solidão Prefiro confiar Ou até deixei A distância do que tenho Sei dizer Não te sinto já Se me enxergar Faz tudo novo Se me enxergar Duas horas espera é quebrar Que em quatro anos a gente vê A rotina sabe responder porquê Onde o fim do início Estávamos com demais sozinho Sei que para ti bem estou Com os dois mil fãs negras No fim de raios Eres como desejo Eres sem desejos Que um casaço tem Hora que te longe Sem pensar... É verdade, se é o temor, não me sinto já Se não já é mal, faz tudo de novo Se não já é mal, faz tudo de novo Vou mudar esse jogo Se não já é mal, faz tudo de novo Não me sinto já Se não já é mal, faz tudo de novo Se não já é mal, faz tudo de novo Vou mudar esse jogo Eu não quero viver Eu não quero viver Eu não quero viver Eu não quero viver